Achou que não ia ter Choque de Cultura na TV aberta? Achou errado, otário! Vai ter sim! Está começando o Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura e, hoje, cinema. Hoje é dia de Adam Sandler, Rogerinho. Exatamente. E pra você que assistiu o filme aí sozinho, sem nenhum apoio, pode ficar tranquilo que aqui você vai entender o filme! Música Vocês acabaram de assistir aí a essa belíssima história de uma guerra de videogame interplanetária só porque os alienígenas entenderam errado um arquivo que a NASA mandou para os passos. Somos o primeiro alienígena burro da história, Rogerinho. Mas vamos começar com o Maurílio, Maurílio! Dá seu panorama sobre o filme aí! Nesse tipo de filme, Rogerinho, quando tem uma invasão de alienígenas ou de terroristas pra salvar os Estados Unidos, eles sempre chamam alguém que não tem competência nenhuma pra isso. Não, não. Só um segundo. Desculpa aqui, entrou a missão, vou ter que interromper porque eu não posso admitir isso aqui. A gente acabou de acompanhar o filme aí. Uma invasão alienígena de videogame e você me dizendo que Adam Sandler não tem competência? Não tem competência. Não tem competência, Maurílio! Pelo amor de Deus, Rogerinho! Eu sei, mas... Ele tem competência pra isso. Ok. É o Adam Sandler, Rogerinho. Ô, Renan, eu sei que tu é fã do Adam Sandler, mas tem que ter calma. Você tá se excedendo aqui. Tô nervoso. Tudo bem, mas vai ter a hora de falar aí. Ele tá estragando a alegria. Julinho, fiquei revoltado com a atitudezinha de Dona Nasa de ficar expondo nossas intimidades aí no espaço sem autorização de ninguém, porque amanhã vaza um nude aí de um piloto de van, você chega em casa e tua sua avó chorando, você fica numa situação constrangedora familiar, entendeu? Errado! Mas o ponto positivo é que parou com esse negócio aí de fazer filme de livro e fizeram um filme de videogame, que é o mais correto. E eu, quando eu falei que o Adam Sandler é tão hilário que até se ele fizesse um filme de guerra ia ficar engraçado, fui ridicularizado. E agora tá aí. Uma risada após a outra. É, o Adam Sandler é igual a Aritoledo. Ele tem mais de 10 mil piadas no repertório dele. Você vai me dar licença aqui, palestrinha, mas você não vai desmoralizar Aritoledo aqui na minha frente não, que Aritoledo tem mais de 60 mil piadas. O cara é uma máquina. O tema mais recorrente do Aritoledo é a ingenuidade dos portugueses. É um gênio. Como é que será que tá nosso querido Arinho hoje, Rogerinho? Morreu. Mas deve estar aí no céu, fazendo uma grande festa pra gente aí, né, Ari? Mas, Rogerinho, e se não existe céu? Claro que existe, rapá! Se não é assim uma loucura, você tá maluco? Vamos agora falar do elenco do filme, que é um grande elenco, e alguém tem alguma coisa aí sobre o elenco? Um carteiro de King of Queens faz aí o interpreto presidente dos Estados Unidos nesse filme, um presidente atrapalhado. Então, aí, ponto positivo pra produção, porque, realmente, lá nos Estados Unidos, qualquer idiota pode ser presidente. Essa é a beleza da democracia. Mas lá o idiota tem que ser eleito. Ok, ok. Mas não foi falado aqui em relação à mensagem do filme, e o Choque de Cultura vai falar. Vamos pro nosso quadro Mensagem do Filme! Pra isso, eu vou chamar aqui o nosso especialista, Maurílio. Explica pra todo o Brasil aí qual é a mensagem desse filme do Adam Sandler, senão cada um vai ter sua própria opinião, e isso aí é errado. A mensagem desse filme é quando sua vida desmorona e você cai no fundo do poço, a única coisa a se fazer é jogar videogame. Rogerinho, todo mundo sabe que eu sou o maior especialista em Adam Sandler aqui do programa. E aí você optou deliberadamente de consultar Maurílio, que é um generalista do cinema. Não é porque você tem um caderno do Adam Sandler que você é especialista em Adam Sandler. É, claro que é. É, mas também não vamos começar de briguinha aqui, não. Porque tem coisa muito melhor pra falar, inclusive nesse filme aí tem uma mensagem muito mais bonita e não tem nada a ver com o caderno, que é a mensagem do nosso querido Pac-Man aí, que deu a volta por cima. Deu a volta por cima, lagou o crime, mas agora ele... Não, eu não terminei de falar. O que você tá falando? Você respirou, parou pra respirar por quê? Lógico que eu vou respirar, como é que eu vou falar sem respirar, rapá? Que deu a volta por cima, conseguiu se liberar daquela prisão labirinto lá, parou de usar droga e agora tá reinserido na sociedade aí, trabalhando pra esse exército alienígena só pra dizimar o planeta Terra, que é um dos trabalhos mais gostosos que tem aí. É, mas o Pac-Man no filme, ele é vilão, Rogerinho. Os caras, quando encontram com ele lá, descobrem isso, que ele come a mão do próprio pai. E é igual quando você encontra um ídolo na night aí na madruga, você descobre logo que a pessoa é alcoólatra, tá envolvido com um negócio de probleminha de tóxico. DJ! É sempre a decepção. Ok. É interessante observar, Rogerinho, que a mocinha do filme se interessa pelo Adam Sandler porque ele joga videogame muito bem e é exatamente isso que acontece na vida real. Você saber dar um fatality no Mortal Kombat ou dominar Corel Draw e PageMaker dão sempre muita moral com as gatas. Informação, Rogerinho. A atriz Jennifer Aniston, nossa eterna Rachel de Friends, assim como várias das estrelas de Hollywood, lutam para estar nos filmes do Adam Sandler e ela foi sondada para fazer esse filme Pixels, mas teve que recusar por problemas de agenda. Problemas de agenda é quando o ator lê o roteiro e acha uma bosta. Digamos que, por acidente, você tem razão, Paurelio. Eu tenho certeza que a Jennifer Aniston assistiu esse filmaço aí na temperatura máxima agora. Ela tem televisão, Renan. Exatamente. E deve ter se lamentado, se arrependido profundamente, não tenho dúvida disso. Até porque você vê a carreira da Jennifer Aniston no cinema de guitarra e a carreira de Adam Sandler. Isso fala por si só. Mas ela está fazendo evento direto, irmão. Ela é DJ. É, mas não vamos falar dessa recha aqui, não. Vamos para o nosso quadro Melhores Momentos. Nossa. Me desculpa, nossa. Aí, o Adam Sandler é tão carismático que ele vai na tua casa para instalar uma antena, quando você vê que você já está namorando com ele e ele cria o teu filho para você. É um sonho de todo pai, Julinho. Isso é porque lá o sistema de instalação de antena funciona. Que aqui no Brasil você passa o dia inteiro esperando, eles chegam atrasados e não fazem um discurso inspirador para o seu filho. O garoto fica largado. Só provando para saber. O Adam deve beijar muito bem. Quem beija bem é o Jorge Cajuru. Já deu uma entrevista já falando nisso. Nos Estados Unidos eles têm uma estrutura, o governo te dá suporte, você compra um carro lá, você pode customizar tudo, você escolhe se você bota ar-condicionado ou uma metralhadora de teto. E lá faz muito frio, então vende muita metralhadora. Você é um bom menino. Olha só, o japonês foi resolver a situação lá com o Pac-Man porque acha que o Pac-Man é filho dele. Sendo que todo mundo sabe que a pior maneira de resolver uma situação com o filho é através do diálogo. Tem que cortar a sobremesa logo. Infelizmente eu vou ter que falar uma coisa aqui. Vou ser obrigado a falar uma coisa aqui. Achei uma irresponsabilidade botarem um carro na mão de Adam Sandler. Que carro não é brincadeira. Se você bota um carro na mão de Adam Sandler, ele vai fazer piada com o carro. E as piadas do Adam Sandler pega. É arriscado ele desmoralizar o carro aí. Aí não, Rogerinho. Aí não. Aí não. Me vejo obrigado a que a discordar de você é que veementemente que é. Ele saltou de um prédio pro outro, irmão. De ré pra matar o Pac-Man? Isso é uma piada pra você aonde? Pega um carro desse aí. Qualquer carro. Pode ser um automático. Bota na mão de Woody Allen. Vê se ele consegue fazer uma cena dessa. Deve nem saber dirigir. Ele ia ficar reclamando do carro. É o marginal, rapaz. Talvez namorasse com o carro e depois casasse com a filha do carro. Ó. Informação. Ary Toledo não morreu, tá? Ary Toledo não morreu. Ary, desculpa aí. Informação dada aí, mas... Fica o convite pra quando você quiser vir aqui conhecer, vir aqui no Choque de Cultura. Só dá uma ligada. Vamos agora pro nosso quadro. Um dos quadros mais famosos do Choque de Cultura. Fufé. É o Pontos Fortes, Pontos Fracos. Roda a vinheta aí, simão. Renan, Pontos Fracos do filme Pixels. Vou resumir em duas palavras, Rogerinho. Não tem. Boa. Julinho. Incoerência. Eles passam o filme inteiro jogando videogame da década de 80 e não tem uma partidinha de alt-ram, irmão. Que é um dos melhores jogos que tem aí de corrida, que aquele jogo que você capotava ficava a mulher do lado de fora assim na pista assim reclamando que você capotou com o seu próprio veículo. É, mas incoerência é você falar que isso aí é incoerência? Isso é incoerência onde? Capota de carro aí pra você ver? Já enche de gente assim pra reclamar? Às vezes você quer até invadir do local e os caras começam a te fotografar, te filmar. O povo não tem o que fazer, Rogerinho. Exatamente! E ainda vende essas imagens aí pro jornal, Renan. Acabou a privacidade! Maurílio, ponto fraco aí. Aproveitando aqui o tema de Julinho, mas trazendo uma informação muito mais interessante, eu não vi uma criança dirigindo nesse filme. Ele se passa na década de 80, onde isso era permitido por Rui. Mas na década de 80, Maurílio, se você tivesse 12 anos de idade e não soubesse dirigir, você era tirado de otário na escola. Ridicularizado. Você tá aqui nesse programa jogando a qualidade do programa lá embaixo falando só obviedades. Nos anos 80, o Rato de Porão ia cantar direto no programa da Angélica. Milkshake. Hoje em dia, a Angélica esqueceu o João Gordo. Aposto que se ele tocar a campanha lá na casa da família Uck, vão chamar a polícia. Corre o risco dele ser espancado. Mas isso não é maldade da Angélica. Ela tem medo de abrir a porta e o João Gordo fazer um churrasco vegano pra ela. Ok. Mas acho que como vocês começaram a falar aí, acabou ficando muito ponto fraco aí pro nosso filme do Adam Sandler. Vamos ver agora se a gente faz um ponto forte aí pra arrebentar. Ponto forte aí, Maurílio. Você. Meu ponto forte, Rogerinho, é que nesse filme cada pessoa tem sua própria van. Isso é ponto forte aonde, Maurílio? Vai meter essa? Trazer um ponto fraco disfarçado de ponto forte? O Adam não merece isso? Alguém tem que parar esse menino, rapaz. Vai acabar com a gente. Mas você imagina um mundo onde cada pessoa tem sua própria van, Rogerinho? E eu vou trabalhar com o quê, Maurílio? Você vai ter sua própria van. Mas eu já tenho a minha van, imbecil. Como é que eu vou transportar as pessoas se todo mundo tem van? Vou botar uma van dentro da outra? Você tá na televisão, rapaz. Você tem que ter responsabilidade pra falar as coisas aqui. Ele tá alucinado. Exatamente. Pô, vamos um ponto forte aí, gente. Pelo amor de Deus. É tudo, Rogarinho. É tudo. Outro. Proatividade. O presidente dos Estados Unidos bota lá o uniforme de guerra dele e vai combater alienígena. Igual a Independencia Day. Não é essa palhaçada que é aqui não que a gente tem um presidente que é poeta. Não, mas o presidente é poeta porque aqui tem mais assunto pra fazer poesia. Tem coqueiro, tem jaguatirica e tem um abismo social incrível. Ok, mas ninguém vai fazer poesia aqui. O recado final que eu preparei pra hoje é poesia, Rogério. Não, mas poesia não, Renan. Poesia pra música é um pulo, rapaz. E aqui é programa de cinema, não é programa de música. E de repente ele bota uma batida aí, vira rap e como é que fica? O horário é livre aqui. Tem criança assistindo. Eu posso dar um recado então, Rogério? Tem poesia? Não tem. Então pode. Você já pensou em ganhar dinheiro sem sair de casa? Vendendo um filtro de gasolina inovador e biodegradável? Mande um zap pra mim agora e venha fazer parte da minha equipe de vendas. Por uma pequena porcentagem você pode também montar sua própria equipe gold num negócio completamente seguro que vai... Aí, isso é pirâmide, otário. Que pirâmide? Isso é marketing multinível, Julinho. Não é pirâmide? Não é pirâmide. Tu tem que dar porcentagem pra alguém? Tem que dar porcentagem, mas só até eu virar vendedor gold. Claro que é pirâmide, rapaz. Não é pirâmide, Rogério. Foram os alienígenas que fizeram as pirâmides, Rogério. Peraí, acabou, acabou. E aquelas pilaças lá quebradas na grácia também foram aí que fizeram. Eles que fazem tudo. Acabou o programa, Renan? Eles vêm aqui na Terra e fazem um monte de coisa. O planeta Terra é um joguete nas mãos deles. A ciência já comprovou isso. Acabou o programa, acabou. Eles fazem desenho pornográfico nas plantações. E depois é um trabalhão pra limpar. E se você trouxer dez pessoas, você já ganha mil reais. É muito fácil. Aí, tá pra quanto aí esse filtro? Depois a gente conversa, Julinho. Aí. Por que você falou aquele negócio que o céu não existe? Claro que existe, rapaz. Eu te perguntei se não existisse. Não, mas tem que existir. Tem que existir. Tchau, tchau.